Estamos chegando aqui, já encontramos aqui um aviso, estamos chegando na cachoeira. Olha, tem um caminhozinho aqui, mas não vai ver muita coisa. Um outro caminho aqui. É bem difícil o acesso aqui. Olha lá, o Diogo está pensando em saltar com cipó. Você vai de cipó mesmo, Diogo? Olha lá, é grande o negócio aqui. Eu vou ter que dar uma parada na filmagem aqui porque... É liso, hein? É liso. Eu não confiaria muito nesse cipó aí não, viu? É de bata? Eu acho melhor. Você vai cair. Vai sair de costas. Aí... Segura aqui, Sam. Não, segura no cipó aqui. Estamos todos calmos. Ele falou que não quer que já veio várias vezes e vai ficar tomando conta do estacionamento ali. O Sandro pode ficar tranquilo, se cair a gente não vai filmar. E agora eu vou dar uma paradinha que senão quem vai cair sou eu. Meusão... E hoje eu vou dar uma paradinha que é um rumo.